Esta é a história de Marina. A história de Roberto, de Carlos e de Cláudia. A mesma que escrevem diariamente milhões de pessoas que residem nas cidades da América Latina. Todas procuram prosperar, ter uma boa qualidade de vida e encontrar ali as oportunidades para alcançar os seus sonhos e aspirações. Por isso é muito importante que as oportunidades existam, que estejam bem distribuídas e conectadas. No entanto, nas nossas cidades, muitas vezes elas não estão presentes ou são difíceis de alcançar, especialmente no momento em que vivemos. E, sobretudo, para quem começa com desvantagens, os obstáculos podem ser ainda maiores. Se não há condições de acesso, quer por falta de ligações, receitas ou por serviços deficientes, as oportunidades para as e os cidadãos afastam-se. Bem como para as pequenas, médias e grandes empresas, se não conseguem aceder ao financiamento, às infraestruturas ou aos insumos adequados. A inclusão e a produtividade numa cidade não são apenas uma questão de renda e custos, mas também de tempos. Imaginemos o que milhões de pessoas que residem nas nossas cidades poderiam fazer com as milhares de horas que pedem diariamente, agravando um contexto que, além disso, é insustentável. Não é precisamente a história que gostaríamos de contar, não é mesmo? A Ásia e os latino-americanos podemos reescrever a nossa realidade. Precisamos e queremos cidades mais inclusivas, produtivas e sustentáveis. É por isso que, por meio da iniciativa Cidades com Futuro, na carne, trabalhamos para eliminar os obstáculos e facilitar o acesso às oportunidades, melhorando-as ou gerando-as onde não existam, fortalecendo as ligações, providenciando serviços públicos e equipamentos e apoiando as empresas e empreendedores com o objetivo último de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas que habitam nas cidades da América Latina. O princípio de uma história melhor para pessoas como Marina, Roberto, Carlos e Cláudia. Pessoas como você, Cidades com Futuro. Uma iniciativa da CAF. Banco de Desenvolvimento da América Latina.